Galera, tem um stand aqui, toda uma ala, toda que chama Inova Amazônia, então são startups aqui que estão empreendendo, olhando para a nossa Amazônia. Estou aqui com o Lucas aqui, que tem uma parte bem disruptiva aqui, que mexe com transporte. O que você pode comentar, Lucas? Exatamente. Bom, a gente tem um problema gigantesco na Amazônia em geral, que é o transporte. Que a maioria das pessoas se locomove através de barcos, que são veículos muito lentos, ou de avião, que são veículos muito caros. Então a gente está propondo uma solução intermediária, que a gente está chamando de barco voador, o nome técnico é veículo de efeito solo. Que é uma aeronave que está sempre voando muito próximo à água, cerca de 5 a 10 metros do nível da água. E com isso, existem alguns efeitos aerodinâmicos, que fazem com que ela seja até 40% mais eficiente do que o avião. Ou seja, a gente está propondo um veículo que vai custar o mesmo que o barco, o transporte de lancha, só que a 150 km por hora. E aí é essa a nossa inovação aqui, é o nosso volitão. Vou dar um recado aqui ao doutor Léo, cultivando suas castanhas do Pará, já tem um jeito de chegar a Itapauá mais fácil do que de avião e depois barco. Já achou uma solução. Tem um protótipo aqui que eu estou vendo, explica um pouco aqui qual é a capacidade e o que você diz um pouco do equipamento, do veículo que vocês estão projetando. Beleza. Bom, esse protótipo aqui é impresso em 3D, só uma miniatura mesmo. Mas o nosso veículo, afinal, ele vai ter a capacidade de transportar 10 passageiros, ou ele também pode ser configurado para transportar uma tonelada em carga. E ele vai voar a 150 km por hora, consumindo 40% de combustível a menos do que as aeronaves tradicionais. E aí a operação é toda feita nos rios. Então, pouso e decolagem é feito nos rios. E aí os barcos, em geral, têm problemas, às vezes, de estar contra a correnteza ou favor da correnteza. E isso a gente não vai ter porque, como a gente está voando sobre a água, independe se a gente está indo contra ou a favor. E a gente também tem uma vantagem de não depender da época de seca e cheia dos rios. Porque, como a gente não vai estar em contato direto com a água e vai estar sobrevoando, a gente consegue fazer o transporte a qualquer época do ano. Bom, sensacional. Adorei. Muita sorte. Sou engenheiro mecânico. Fiquei fascinado aqui. Acho que é legal. É um belo de um projeto. Depois eu vou tirar o brevê aí para poder dirigir. Não sei se não é... Vai ter que ter essa questão regulatória, né? Exatamente. Só que a gente pretende... Na verdade, a gente está na luta para certificar junto à marinha para que seja necessário só ter a RAIS, que é a documentação para dirigir barro. E para isso, a gente está desenvolvendo um sistema de controle, onde o piloto vai controlar só a direção. Não vai precisar se preocupar com controle de altura. E aí, com isso, a pilotagem vai ficar muito facilitada e a gente quer fazer isso para que ele seja ainda mais barato. Cara, uma baita ideia. Ninguém pensa num veículo específico para o nosso bioma. Eu acho que isso daí faz total sentido. E, pô, desejo muita sorte ali. Espero que você consiga engariar seus investimentos. Quantos vocês estão precisando? Nessa rodada, a gente está tentando captar 2 milhões e meio. Seria necessário para desenvolver o projeto até o veículo em escalão para 1. Sensacional. Pô, Lucas, boa sorte aqui. Quem sabe eu não invisto em vocês também não. Valeu, um abraço. Já vou escanear aqui. Galera, tudo com QR Code aqui. Vou escanear aí, ó. E aí, ó.